Vamos conseguir começar bastante hoje, então. Live vai ficar salva para quem está perguntando. E nós queremos que você mande suas perguntas, como eu estava falando aqui, né, doutora Natália, ao longo dessa semana, aqui no Instagram da Vila, a gente já teve algumas postagens a respeito dos temas que a gente vai abordar hoje, que eu acho que interessam, como eu falei, não só para gestantes, mas para quem pretende engravidar, porque é um assunto que é muito convencionado. Olha, grávida costuma ter o intestino preso. Isso já é, assim, todo mundo já ouviu falar disso, todo mundo já fica preocupado com isso. Então, eu acho legal que a gente possa conversar bastante hoje. Eu vou permitir que você se apresente, como eu falei, gente, doutora Natália Nascentes, é a nossa nova coloproctologista parceira aqui do Instituto Vila Mil. E, bom, vou permitir que ela se apresente e explique para a gente o que é a coloproctologia e como que ela pode ser útil, principalmente, né, para as gestantes, para as atentantes. Ótimo, vocês estão me ouvindo direitinho, gente, se alguém puder me dar um ok, tudo certinho. Então, gente, a proctologia é a especialidade cirúrgica, né, todos os proctologistas são cirurgiões gerais também, que é especializado nas doenças do intestino reto e anos. Então, vai entrar não só a constipação, né, mas as hemorroidas, as fístulas, as fissuras, os abscessos, as intolerâncias alimentares, as diarreias crônicas, as doenças inflamatórias do intestino, a síndrome do intestino irritável, a constipação funcional e por aí vai, né. As doenças oncológicas também, né, os cânceres de intestino reto, anos que, infelizmente, estão cada dia mais comuns. Então, a gente vai abranger aí toda essa gama de doenças. O meu objetivo na vila vai ser a gente fazer um trabalho mais voltado para a mulher e para a gestante mesmo, né, porque a gente sabe, é famoso tanto as hemorroidas nas gestantes, depois a gente vai ter uma live sobre as hemorroidas na gestação também, quanto a constipação. Por uma questão hormonal, né, a gente vai explicar um pouquinho mais, as gestantes tendem a ficar muito constipadas. Então, hoje a nossa intenção aqui é tentar melhorar um pouquinho, né, Fê, dar umas orientações, umas dicas para tentar melhorar aí tanto para as tentantes como as mamães, né. E aí a gente está à disposição, quem tiver alguma dúvida, puder mandar, a gente vai tirando e resolvendo aqui tudo. Vamos conversando, então. Eu acho que é legal a gente pensar, assim, em primeiro lugar, entender o que que, né, para todo mundo que está aqui acompanhando a gente também entender. A gente fala, né, dessa questão da constipação intestinal, do intestino preso, e esses termos, eu acho que, às vezes, eles não são muito bem definidos para todo mundo. O que que significa ter um intestino preso? O que que é um intestino que funciona regularmente? O que que é uma diarreia? O que que é um intestino que está muito solto? Então, eu acho que isso, às vezes, acaba ficando muito vago. Eu acho que tem, não tem? Você percebe isso na sua prática também? Tem essa confusão? Muita confusão. Então, as pessoas, elas tendem a achar que o intestino normal é aquele que funciona igual um reloginho todos os dias. E não é, né? Pelo contrário, vão ser raras as pessoas que vão ter esse hábito intestinal tão regular, tão reloginho assim. Então, a definição mesmo de constipação, a gente tem os critérios de Roma 4. Roma 4 é um congresso que a gente tem na proctologia e na gastroenterologia sobre as doenças funcionais, que aí vai envolver a constipação e também o intestino irritável, entre outras doenças, né? E esse critério de constipação, a pessoa vai ter que ter dois critérios de uma série de critérios. Dentre eles, ir ao banheiro menos de três vezes na semana. Outro critério, em uma das quatro evacuações totais da pessoa, ela vai ter que ter fezes durinhas, vai ter que ter dificuldade em evacuar ou precisar de fazer alguma manobra. Tem gente que tem que colocar o dedo mesmo no ânus e puxar as fezes, ou apertar o perinho pra sair, fazer muita força. Tem gente que fica horas no banheiro fazendo muita força. Então, isso tudo vai ser critério de constipação. Então, a gente vai ter paciente que vai ao banheiro todos os dias e que todos os dias tem que fazer muita força, tem que ter manobra pra evacuar, tem as fezes muito durinhas. E mesmo que ela vá ao banheiro todos os dias, igual um reloginho, ela vai ter critério pra constipação também, porque não é saudável, né, essa forma de evacuar. Então, muita gente que acha que é constipado, na verdade, não é. Se a pessoa vai ao banheiro aí quatro vezes na semana, com fezes macias, sem fazer força, é o ritmo habitual daquela pessoa, né, é mais que o normal. Então, essa definição, ela é bem complexa mesmo. As pessoas, elas já chegam às vezes no consultório querendo, ah, não, eu quero que meu intestino funcione todos os dias, igual um reloginho, e não é assim, né. Exatamente. E não precisa ser assim, é justamente, a gente tem que entender, né, às vezes, eu falo que se estiver ficando desconfortável, talvez é um ponto de atenção, talvez a gente já precise atuar de alguma forma, né. O mais importante é isso. E da mesma forma, às vezes, quem tem um padrão evacuatório mais frequente, a gente também tem que ter atenção, porque tem gente que às vezes me fala, ah, eu vou ao banheiro duas vezes por dia, e será que isso é normal? E aí já é o outro lado, né. Exato. E aí, é normal ou não? Aí vai depender da consistência das fezes, né, dos outros sintomas associados. A coisa é muito mais complexa do que uma coisa tão simples, né, que é ir ao banheiro, na verdade, tem muito mais coisa envolvida aí. Principalmente, hoje em dia, que a gente vive sob pressão, numa sociedade tão corrida, né, com tanta cobrança, muitas vezes a gente tem um componente emocional muito importante no funcionamento do intestino, a gente tem visto síndrome do intestino irritável cada vez mais comum, e ela pode aparecer tanto como diarreia, quanto como constipação, né. Então, e por aí vai, as inflamatórias, então tudo que é pra mais também tem que ser investigado. Qualquer diarreia que perdure por mais de quatro semanas, ela deve ser investigada, não é só uma gastroenterite, ou só comer alguma coisa errada, ela tem que ser investigada, investigada. É, justamente. E é interessante isso que você tá falando, né, como que o nosso estilo de vida, o nosso ritmo, influencia, impacta nisso de uma forma muito significativa. Não é só o que eu tô ingerindo, né, porque às vezes não é só com relação à alimentação. As grávidas, por exemplo, a gente pode falar um pouco mais sobre isso também, normalmente usam suplementações, algumas delas podem ter alguns efeitos, dentre eles, essa alteração de ato intestinal, né. Algumas podem ficar com o intestino um pouco mais preso, outras um pouquinho mais solto, enfim. Mas tem outros componentes do ambiente também que tem um impacto direto nisso. Nossas emoções impactam direto nisso. A gente até, até anteriormente eu tinha feito um post falando que eles romantizaram o órgão errado. Até algumas pessoas se repostaram depois, porque a gente fala assim, ah, o coração, o coração, mas na verdade o intestino tem cada dia mais estudos mostrando que ele manda em tudo e que ele produz um mundo de hormônio e que altera várias outras funções do corpo, né. Então, um bom funcionamento intestinal, ele faz uma qualidade de vida para a pessoa, né. Quem fica muito tempo constipado fica enlouquecido, fica incomodado. Fica enfesado. Exatamente. O termo é bem adequado, né. É isso. Fica enfesado. E a gente fala, né, assim, eu falo que eu pretendo agora em 2021 estudar um pouco mais sobre o intestino, eu já tive a oportunidade de ter algumas aulas muito especiais sobre o intestino, mas os estudos são muito recentes mesmo, né. A gente sabe, ó, a doutora Kess está falando, o intestino é o novo coração. Na verdade a gente fala, o intestino é o nosso segundo cérebro, ou é o novo coração. O intestino, ele está interligado com tudo, né. Então, realmente, como você está citando aí, tem essa questão hormonal. A gente sabe também na importância imunológica do intestino, de um bom funcionamento do intestino em todos os sentidos, né. A questão da microbiota está cada dia sendo mais falada, mais estudos. Inclusive, tem um estudo de microbiota da gestante também, mostrando que as gestantes mais constipadas têm uma microbiota diferente das que têm um hábito intestinal mais regular. Então, eu acho que vai ter muita coisa pra frente aí de estudo novo. Voltamos? Voltamos. Voltamos. Pois é, tem muito estudo novo, tem muita coisa saindo. Eu acho que quando a gente pega, assim, né, pra poder pesquisar artigos que correlacionam imunidade, intestino, hormônios e intestino, eles são todos realmente muito novos. Então, ainda tem muita coisa ainda que está vindo, de fato, né. Essa parte de microbiota, então, é riquíssima. E, com certeza, ainda tem muita coisa a ser estudada. Então, a gente sabe de algumas associações bem, né, impressionantes que a gente pode ver. Peraí, doutora Kiesi, tem uma dúvida. Essa questão da microbiota da gestante... Vai modular a microbiota fetal também? Bom, eu tenho uma resposta. Vou deixar a doutora Natália falar. Tem até vários estudos recentes falando sobre isso, né, falando que sim, que tem uma relação com a microbiota fetal. Aí já entra em outros critérios de uso de antibiótico durante o trabalho de parto, e aí já vira um amplo campo pra discussões, né. Mas, a princípio, sim, a microbiota da mãe teria influência na microbiota do feto, inclusive na questão imunológica, né, do recém-nascido, entre outras coisas. Não sei se você tem alguma informação a mais sobre esse tema. É, não, é nisso. Eu até, a gente fala assim, porque até pouco tempo, a gente sabia e acreditava que a microbiota desse bebê, ela dependia muito, exclusivamente, talvez, pelo menos nas primeiras semanas, né, da via de parto. Então, o bebê nascido em uma cesariana, ele teria uma microbiota fatalmente, durante um bom tempo, absolutamente diferente de um bebê nascido de parto normal. É claro que isso, sim, existe, né, essa diferença, mas tem alguns estudos mais recentes que mostram que esse bebê, desde que a gente tenha boas práticas, né, isso a gente fala sempre, quando a gente tem uma assistência humanizada, em que o bebê tem contato pele a pele com a mãe na primeira hora, esse bebê, ele não é lavado, ele não toma aquele banho. Pelo menos durante as primeiras 12 horas, melhor se a gente puder esticar isso pra 24 horas, porque tem o vélix e tem esse contato todo, isso é muito importante pra microbiota desse bebê. Então, com essas boas práticas, acho que tem alguns estudos, aí eu não sei, você pode me confirmar essa informação, que em aproximadamente 6 semanas, essa microbiota do bebê, com essas boas práticas, ela já vai ser bem semelhante à de um bebê que nasceu de parto normal, é isso mesmo? Isso mesmo. Não é só a via de parto, né, a via de parto, claro que vai influenciar, igual você disse, mas tem muitas outras coisas, a amamentação vai ser muito importante, os hábitos da mãe durante a gestação, não é só aquele fato popular da via de parto, né. E outra coisa interessantíssima, deixa eu ver o que a doutora está falando aqui, então uma grávida com disbiose intestinal teria maior propensão a ter um bebê com disbiose também? Sim, né, teria. Essas bactérias, assim, o bebê está alinhado com a mãe, com quem ele vai ter mais contato, ele tem contato com essa microbiota vaginal também da mãe, a gente sabe que tem bactérias ali também, enfim, do ânus que migram e que vão estar também ali, né. Essas bactérias, elas são importantes pro bebê, mas não só no parto, a gente sabe também que na gestação eu já posso ter bactérias que estão migrando ali, antes a gente acreditava que a placenta era absolutamente, que não tinha uma colonização microbiana ali, eu tenho, não é isso? Exatamente. E tem um estudo que saiu esse ano falando que as gestantes com disbiose, elas vão ter mais acinetobacter e mais enterococos na microbiota. E aí que seria mesmo para a microbiota do neném. Então, assim, aí tem as divergências de estudos que ainda não tem nada muito com nível de evidenciar, porque é difícil de fazer estudo com gestante também, né. Então, eles ainda não têm um benefício em fazer uso de probiótico para todo mundo. Ah, vamos usar um uso de probiótico para todo mundo. Mas as gestantes com disbiose mesmo, com diagnóstico de disbiose, teriam sim benefício. Que seria uma causa de constipação também, né. Sim, uma das, né, a gente sabe que tem várias, a gente pode falar um pouco delas já, já. Mas como que a gente faz esse diagnóstico de disbiose? Como que a gente pode, então, ter certeza ou quase certeza de que essa mulher, essa gestante, ela realmente, o que que é a disbiose, né, primeiro? O que que é a disbiose e como que a gente pode saber se essa mulher, ela tá realmente apresentando um quadro de disbiose? A disbiose vai ser quando a gente vai ter um crescimento maior das bactérias patogênicas, né, do intestino, em relação às que vão ter um benefício que a gente tem, o nosso intestino tem milhares e milhares de bactérias, as bactérias boas e as ruins. Quando as ruins se sobressaem, as boas, né, tem um crescimento maior, elas, a paciente vai ter disbiose. Normalmente pode causar constipação ou diarreia, pode causar distensão, muitos gases, dor abdominal. Normalmente o diagnóstico, ele vai ser mais clínico e excluindo as outras causas disso. Existem uns testes expiratórios que faz, que ainda não chegaram, assim, pra uso discriminado. Mas no futuro vai ser mais fácil, né, da gente fazer esse diagnóstico. Você faz um, como se fosse um puff mesmo, igual usa bombinha de asma, né, você expira num aparelho próprio, que a gente ainda não tem tão disponível assim, e aí ele dá se tem esse desbalanço ou não. Então esse diagnóstico certinho ainda é difícil de ser feito pela falta de material aqui pra gente. Então a gente vai meio pela clínica e excluindo as outras doenças que têm os sintomas semelhantes. É, justamente. E é interessante a gente pensar, né, como que isso pode ter uma influência muito ampla e que não é simplesmente a gente falar assim, então tá, então tá com disbiose, vamos usar um probiótico. E aí normalmente a grávida vai lá, não, minha amiga usou um que foi muito bom, aí eu comprei esse aqui que tem tudo e tô usando. E aí a gente fala, não, não faça isso, vai piorar, pode piorar, não é? Pode piorar, os remédios do vizinho, do amigo, tanto pra constipação quanto pra qualquer coisa, né, as medicações elas são muito individualizadas, se existisse um remédio que resolvesse pra todo, receita de bolo, ia facilitar a nossa vida demais. Mas infelizmente, né, a coisa é muito individual, um remédio que pode ser ótimo pra uma pessoa, pode ser fatal pra outra, principalmente falando em tratamento de constipação, os laxantes, né, é bem complicado o manuseio, assim, indiscriminado do laxante. E a mesma coisa, o probiótico até que não vai ter nenhum malefício usar. Não vai acontecer? O probiótico é causar um certo desconforto ou pode não ter o efeito esperado, a gente pode não conseguir essa correção de disbiose, né, como a gente esperava. Agora já nos laxantes a coisa é mais complexa. Justamente, e pra gestantes eu chamo sempre a atenção das minhas pacientes, porque infelizmente não é incomum, né, essa aqui, deixa eu só ver aqui, apareceu uma perguntinha aqui. A doutora quer dizer, mas o melhor não é usar o probiótico que tem um maior tipo de diferentes bactérias? Uma quantidade maior de bactérias, é isso que ela tá falando. Eu entendi, maior tipo, teria uma maior variedade, doutora quer dizer? Acho que é maior variedade, maior número de cepas, assim. Acho que eu entendi ela falando que é um que seja mais amplo, assim, que tenha mais cepas diferentes, né? É, a gente tem uma, as cepas que são indicadas de usar, né, que o principal são os lactobacios, então não vai ter muito benefício de usar várias cepas, uma variedade muito grande, porque não vai adiantar nada, elas não vão sobreviver na flora intestinal, né? Então, tem as cepas que são direcionadas para a desbiose mesmo. Então, acaba que a gente tem os que têm as cepas mais comuns, já resolve bem, não precisa de ter uma variedade grande, desde que tenha, o lactobacilo é o principal de tudo. Então, a gente tem o bifilac, por exemplo, que tem o lactobacilo, o floratil e por aí vai. Então, assim, não sai muito disso, não, das cepas boas. Então, são tantas, tanta variedade, assim, que tem no estudo mostrando que realmente tem benefício. E a gente tem a possibilidade de fazer manipulados, quando a gente tem, às vezes, algum outro evento associado que a gente pode incluir. Eu falo sempre, né, sempre quando a gente consegue fazer isso, pensando nas vitaminas e nos minerais, eu prefiro trabalhar com a suplementação manipulada. Mas a gente sabe que no mercado tem opções interessantes também de probióticos prontos. Eles, diferente de vitaminas e minerais, normalmente são limpinhos, como eu gosto de falar, né? Eles não têm corante, não têm aromatizante, não têm nada, assim, que polua um pouco o produto. Então, podem ser opções legais, mas não significa que você pode ir até a farmácia e comprar o que você achar que deve, né? É legal passar por uma avaliação, justamente, para poder ser bem direcionado e você ter o resultado que você quer. Isso. Tem uma outra pergunta aqui da Anai. Supositório é contraindicado para a gestante? Aí depende do supositório, né? Num contexto de constipação, se a gestante tem uma doença hemorroidária importante, o supositório vai predispor um sangramento, uma inflamação da hemorroida. Então, é aquilo que a gente estava falando, não tem uma receita de bolo. Eu, particularmente, muito difícil prescrever um supositório, porque eu acho que a gente tem opções melhores, mais seguras e que não vão causar nenhum malefício, né? Imagina uma gestante que, com uma hemorroida edemaciada, grande, já no finalzinho da gestação, coloca um supositório, rompe um vazinho, a coisa pode ficar um pouco mais grave, né? Então, eu não recomendo o uso de supositório. Acho que eu nunca prescrevi um supositório para uma gestante, nem para aliviar sintomas de hemorroida, nem para tratamento de constipação. Talvez, assim, né? Dependendo do caso, é isso. Em raros casos, em última instância, tem muita coisa para a gente fazer antes, né? O ideal é justamente isso, é ter um acompanhamento ao longo da gestação para ir fazendo as correções necessárias e evitar que, realmente, né? Seja uma constipação muito severa, que a gente tenha outras questões associadas que sejam mais complicadas, né? E, da mesma forma, é isso que a gente está falando a respeito das cepas, dos probióticos, enfim, em como escolher isso, que não é simplesmente, né? Eu tenho um monte de bactérias lá fazendo a festa e causando um enorme desconforto, seja com gases, seja com essa questão de extensão abdominal, enfim. E aí, não é simplesmente eu colocar uma bactéria lá, né? Um grupo de bactérias boas que eu vou resolver o problema. Talvez eu precise melhorar esse ambiente, não é isso, doutora Natália? Tem muita coisa para a gente poder ver aí de base. Então, eu não tenho só os probióticos, mas eu também tenho os pré-bióticos que podem ser úteis nesse processo todo de regulação do intestino, especialmente na gestação. E a alimentação nem se fala, né? A gente não precisa nem de mencionar. A gente tem, estatisticamente, 90% dos pacientes constipados é por questão alimentar. Aí, na hora da gente fazer a anamnese, conversar com o paciente, ah, isso é alimentação. Como que? Ah, a alimentação é ótima. Então, me conta como é que é, né? O seu dia. Ah, eu acordo, eu como um pão com café e leite. Aí, na hora do almoço, eu como arroz, feijão, macarrão e uma carne. Até agora, fibra, né? Aí, à tarde, eu como mais um pãozinho. E à noite, o que eu almocei? A alimentação é... Em qual sentido? A fibra, cadê? A fruta, a verdura. Eu falei, então, eu senti falta aí de uma folha, senti falta de uma fruta. Cadê? Ah, não, mas hoje não deu. Ah, mas eu estava sem. Falei, tá, mas e ontem? Como é que foi? E a semana passada? Então, é isso que eu falo. Quanto antes a gente corrige isso, porque muitas vezes a pessoa, às vezes, ela tem um hábito, e é hábito mesmo, né? É da rotina dela. Já é assim, já está instaurado. E com o tempo, nosso corpo também vai respondendo de uma forma muito complicada, muito ruim, né? E aí, essa pessoa, ela chega lá na frente e fala assim, nossa, mas está muito ruim, eu preciso de um remédio. Pode ser que, realmente, no primeiro momento, ela tenha que ser medicada, mas a gente não pode tornar o uso de um medicamento ou alguma alternativa medicamentosa, né? Isso não pode tomar o lugar da base, que é a boa alimentação, né? Que é usar fibra em associação, porque a fibra sozinha não adianta nada, hidratação. Não é isso? Ora, né? Se a gente aumentar a fibra sem uma ingesta adequada de água, a gente forma pedra. A gente pode piorar o que já estava ruim. Piora a quantidade de gases, né? Piora o formato de acesso, piora tudo. Então, tem que ser uma coisa em associação mesmo. Mas essa questão alimentar é complicado, né? Porque você não está lá para vigiar, para falar direitinho o que é normal, o que é certo, o que é errado para o paciente. Então, às vezes, a gente acaba abrindo mão de suplementação mesmo, de fibra industrializada, para não ficar tanto na dependência do paciente, ter aquele hábito de comprar fruta, de aí o pessoal falar, ah, mas eu trabalho fora, não tenho como eu lavar, não tenho onde eu levar. Então, a gente usa, às vezes, mão de fibra, né? Que não é a melhor opção, a alimentação seria muito melhor, mas para tentar suprir isso. E a pessoa que já é constipada antes da gestação, na gestação vai piorar por conta da progesterona, né? Que já... É justamente o que eu ia perguntar. Por que que o intestino fica tão bagunçado na gestação? Principalmente, porque, às vezes, assim, no primeiro trimestre, né? As grávidas já começam a perceber, falam, nossa, mas nem tem barriga ainda. Tem gente que fala que, às vezes, é por causa do volume, né? Que, às vezes, atrapalha o intestino. Por que que meu intestino está tão ruim? E é a progesterona, né? A culpa toda é da progesterona. A progesterona, ela vai relaxar o músculo liso que a gente tem no intestino e aí vai deixar o trânsito mais identificado. Então, não tem jeito. A gente tem, estatisticamente, no primeiro trimestre, 30% já vai ter um pouquinho de constipação. No segundo trimestre, é o pior momento, que é 39%. No terceiro trimestre, 20% e no pós-parto, 17%, por conta ainda dessa questão hormonal. Depois, ainda tem a questão da compressão mecânica mesmo, né? Do útero com o feto ali na fase mais final, comprimindo o intestino e dificultando ainda mais. Então, se a coisa já não está funcionando bem, por isso que a gente estava falando tanto na prevenção. Acabei de engravidar, já tenho ato ruim, vamos fazer uma avaliação, vamos pesquisar doenças que causam constipação, distúrbios de glicemia, distúrbios da tireoide, distúrbios do eletrolítico, intolerância alimentar. Já vamos ver se está tudo certinho para depois não virar uma coisa pior, uma constipação mais grave que vai precisar, às vezes, de alguma internação, quebrar a fecaloma, vai piorar o memorroida, vai aumentar o risco do memorroida no final da gestação, né? Então, eu acho que esse trabalho preventivo é a melhor opção, assim, para a pessoa que está pensando em engravidar, já está tentando e já tem essa queixa de investigar isso e já começar a tratar, começar um acompanhamento nutricional já desde o início, para evitar de ter problema no futuro mesmo, né? Com certeza. E é isso. Olha só, quantas variáveis você colocou aí, né? Quantas coisas que podem influenciar. Inclusive, essa questão de intolerâncias alimentares ou alergias alimentares, né? E que muitas vezes, a pessoa, às vezes, tem e não sabe que tem. Ela sente desconforto, mas já tem alguma coisa que está tão... Oi, preta! Já tem alguma coisa que está tão... já é do hábito tão frequente e que é... É. Já é normal para a pessoa. Ah, sempre fui assim. Eu, às vezes, atento pacientes que falam, não, desde criança. Meu intestino sempre foi assim. E aí, para mim, ah, é normal. Eu vou no banheiro uma vez a cada 15 dias. Ah, meu Deus, como que consegue, né? E a barriga é distendida na hora de ir ao banheiro, aquele sofrimento, fissura crônica por causa de fezes durinhas. Então, assim, uma coisa tão simples de resolver, né? Que tem... Tem como resolver, tem como investigar. Então, não... E quais são os mais comuns, assim, na sua prática? O que você percebe dessas alergias ou intolerâncias que são as mais comuns que, às vezes, têm esse impacto tão significativo? Intolerância à lactose, assim, é muito prevalente. Cada dia é mais. Que até a gente fez o post, né? Que a gente, teoricamente, digeriria lactose só até os dois anos de idade. Então, a maioria das pessoas tem alguma intolerânciazinha. E existem intolerâncias que a pessoa tem uma constipação assim, severa a vida inteira na hora que a gente tira a lactose e muda a vida da pessoa da água pro vinho, né? O intestino irritável também, a gente tá tendo uma prevalência muito alta do intestino irritável e a gente tem a variante constipante e a variante mista que o paciente oscila entre constipação e diarreia, também muito comum. A constipação idiopática também, que é constipação crônica, né? Uma doença funcional, também tem ficado cada dia mais prevalente. doença inflamatória também, a gente pega muito, retocolite, doença de Crohn. A retocolite tende a ter mais constipação. A doença de Crohn parece mais com diarreia. Eu acho que as principais mais comum são... É, e aí, doutora Kess, acho que ela perguntou aqui, a gente falou bem no inicinho da live, pra quem entrou depois, então. O que é considerado normal, né? E qual que é a constipação, então? Em termos de tempo, isso. Só repetindo pra quem chegou depois. Tá. Na verdade, o que a gente tava falando é que não existe um normal. Cada um vai ter o seu padrão. O normal é você ir pelo menos três vezes na semana, desde que não tenha força pra evacuar, não tenha que fazer nenhuma manobra pra retirar as fezes, não tem que apertar o períneo, não tenha as fezes muito durinhas. Então, não existe um padrão normal. Ah, todo dia, tal hora é o normal. Não, cada um vai ter o seu normal. Agora, tem fezes menos de três vezes na semana, com um quarto das fezes, muito duras, com muita força, com dificuldade, com manobra pra tirar as fezes. Aí, a gente já entra no critério de constipação. Então, a pessoa que evacuou todos os dias, sofrendo pra evacuar, ela vai ser tão constipada quanto a pessoa que evacua uma vez a cada 15 dias. E aí, voltando ao que a gente tava falando, essas questões, assim, de alergias e intolerâncias alimentares, a gente sabe que, né, essa questão da lactose é realmente muito comum. E a gente pode ter os dois quadros, né, de constipação ou de diarreia. Pra muitas pessoas é comum diarreia. E tem muita gente que chega pra mim, eu pergunto sempre, né, se sabe de alguma intolerância, alguma alergia alimentar, alguma coisa que cause desconforto, assim, porque todo mundo, às vezes, tem aquela coisa, nossa, se eu comer isso aqui, eu vou passar mal. E como que é esse desconforto, né? E, às vezes, a pessoa aí que ela para pra poder pensar. Outras pessoas, já com muita frequência, às vezes, falam pra mim, ah, eu fiz um teste de intolerância à lactose, então eu vou fazer. Quando eu falo, vou fazer, eu falo, não faz, não. Não precisa fazer. Se você sente desconforto já é suficiente, o teste não precisa, e todo mundo, eu falo assim, ó, chegou perto dos 30, com certeza você tem algum nível de intolerância à lactose. É a gente administrar isso aí, não precisa fazer o teste, não. Que é desconfortável demais, né? A gente pode se organizar dessa forma. O teste, pra quem tem intolerância, é bem sofrido. A uma hora que fica no laboratório, tem que passar mal. É isso. A maioria dos adultos vai ter algum nível de intolerância. E aí, é entender qual é o seu nível de intolerância. Lembrando que amanhã é um dia que normalmente todo mundo come muito e de tudo. É, então a gente já tem que estar preparado e já saber que alguma coisa vai mudar no seu intestino, provavelmente, nos próximos dias, né? Vamos cuidar pra que seja o mínimo possível. Já fica preparado com o banheiro pertinho, né? É, pode ser complicado. Bom, então, acho que uma outra coisa que é importante a gente lembrar também, que a gente até já citou, voltando, é essa questão, assim, de... Claro, né? A gente tem que lembrar sempre de corrigir a base. O quanto antes melhor. Eu falo que mesmo antes da gestação, quando a gente já consegue se programar pra tudo, é melhor. E pra essa questão intestinal, é fundamental, justamente porque quando a gente tem o intestino funcionando bem, né? Da sua melhor forma, a gente tem não só uma produção adequada de hormônios, uma barreira imunológica eficiente hoje, né? Em tempos de Covid, a gente mais que nunca fala bastante sobre essas questões imunológicas. E também eu tenho o intestino que ele vai fazer a absorção adequada de vitaminas e minerais, né? Que é a função base, assim, né? O que a gente, às vezes, estudou lá na escola muitos anos atrás. Que nosso... Que é pra isso. Também, né? Hoje a gente sabe que é também. E eu falo sempre que também não adianta a gente fazer a suplementação mais linda e maravilhosa, mais completa do mundo. Se o intestino não tá funcionando legal, também eu tô jogando dinheiro fora. Exato. Tem muita coisa que tá indo embora ali. O intestino, né, Fê? Não vai adiantar nada a gente suplementar, a gente cortar a lactose. Se a pessoa tem, por exemplo, uma doença inflamatória intestinal, aí vai ter que fazer o tratamento dessa doença também. Então, por isso que a coisa não é uma receita de bolo. Tem que ser investigado. Porque se a gente for parar pra pensar, pro intestino funcionar, a gente precisa, primeiro, ter a parte da regulação do sistema nervoso central, de mandar a mensagem, né? Olha, tá na hora, vamos lá. A gente precisa do intestino estar funcionando e ter uma motilidade adequada de conseguir levar as fezes até o reto. A gente tem a questão do funcionamento ideal do assoalho pélvico. A gente tem muitos casos de pacientes com alteração de assoalho pélvico, principalmente pós-parto, retocélio, cistocélio, entre outras coisas, que vão alterar a motilidade mesmo do assoalho. Então, tem gente que tem contração paradoxal do músculo burburretal e na hora de fazer a força pra fazer cocô, a gente tem que relaxar a musculatura. Essa pessoa trava a musculatura. Então, tá tudo funcionando bem, mas tem uma obstrução ali da saída. Então... Oi, Natália, tá me ouvindo? Desculpa, porque eu recebi uma chamada aqui. Oi, não. Não, tudo bem, voltou. É justamente isso. Eu lembrei, quando a gente tava se preparando pra live também, né, que a gente tava discutindo um pouquinho sobre o que a gente ia conversar, lembrei da doutora Júlia, que é a nossa fisioterapeuta aqui da Vila, e que ela já falou sobre isso também algumas vezes, né? Porque às vezes eu tô com todos esses pontos super certos. Eu não tenho nenhuma doença de base, eu tenho uma alimentação bacana, eu tenho uma hidratação boa. É uma pessoa que faz atividade física ou que é ativa fisicamente, porque isso, né, também faz muita diferença. Eu falo também muito pras grávidas que eu atendo sobre atividade física, né? Pergunto sempre, infelizmente esse ano foi um ano muito difícil pra todo mundo manter atividade física, principalmente na gestação, pelo menos como era antes, né? E eu falo assim, olha, o mais importante é você conseguir se manter funcional. Essa atividade, ela vai te permitir que você, né, ao longo da evolução da gestação, não só, né, que você pode ter alguns desconfortos pelo peso adicional, pela, né, da barriga, enfim, essas mudanças todas na conformação do nosso corpo, mas também tem tudo a ver com a questão do ato intestinal regulado, né? E a fisioterapia é um trabalho essencial nessa questão pélvica, que é quem tem distúrbio de asfalho pélvico precisa de biofeedback, precisa de fisioterapia pélvica, muda mesmo a vida da pessoa, evita uma cirurgia no futuro, então essa questão ela tem que ser bem avaliada, por isso que tem que ser avaliado tudo, né, a gente vai excluindo as causas até chegar no fator e quando tudo tá normal, a alimentação tá certinha, tá redondinha, não tem nenhum sub-intestino, nada, nada, a gente cai nas doenças funcionais, que acabam sendo as mais comuns, né, que é o intestino irritável, que é a constipação idiopática crônica, e aí que a gente tem que entrar com medicação, não tem jeito, mas antes disso tem muita coisa que pode ser avaliada e que pode ser feita, né? Tem um universo e às vezes é justamente a gente com uma equipe multidisciplinar que pode fazer essa avaliação de uma forma, né, mais detalhada, mais criteriosa, isso é muito bom, a gente vai pegando todos os pontos, né, é claro que cada um dos profissionais na sua área sabe aquilo ali e lembra também de outros pontos para poder linkar e que às vezes a gente faz um trabalho conjunto para resolver, né, muitas vezes, às vezes assim, elevar um pouco os pés na hora de ir ao banheiro já pode fazer muita diferença, né, e conseguir parar um pouco ali também porque às vezes é tão corrido e quantas vezes às vezes a gente quer ir ao banheiro e fala não vou agora, agora não posso. É importantíssimo. A gente precisa de desmistificar a ida ao banheiro e conversar sobre intestino, sobre fazer cocô. É uma coisa que todo mundo faz e que tem um pudor para falar disso. Ah, eu não posso fazer cocô. Ah, a mulher não faz cocô. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo faz cocô. Fazer cocô. É maravilhoso. Então, e conversar mais, eu recebo tanta paciente, principalmente com doença orificial, hemorróida, assim, com hemorróidas enormes que ficaram anos. Inclusive, recentemente, eu atendi uma paciente com um tumor de canal anal, uma coisa assim, fora da explicação e eu perguntei, mas por que você não procurou atendimento? Ai, é vergonha, eu vou mostrar meu bumbum para alguém. Então, assim, a gente precisa de quebrar esse tabu de conversar sobre isso, né? Porque é uma coisa que todo mundo faz, uma coisa que faz parte da saúde, não tem porquê. Às vezes, uma mudança, uma coisa boba, né? A posição mesmo, igual você disse, de evacuar, já muda a vida da pessoa. Então, o interessante aí da Vila, que eu acho mais legal de tudo, é que a gente tem essa abordagem, a gente tem a questão nutricional, a gente tem a questão da fisioterapia e eu chegando agora para complementar isso. Então, das nossas pacientes de funcionamento do intestino, a gente não vai aceitar ninguém com o intestino funcionando. Isso mesmo. Tem que ser, porque realmente faz muita diferença para todos esses pontos, né? Que a gente está falando que são tão importantes. E um desconforto com o intestino a gente está... Eu falo que é importante a gente estar aqui hoje discutindo isso. Travou? Travou. Alguém me manda. Voltou? Voltou. Voltamos? Voltou. Então, eu falo assim que eu acho que o mais importante da gente poder conversar sobre isso aqui hoje é que é muito convencionado de que a grávida tem intestino preso e não, a gente não pode aceitar como normal. É comum, mas não é normal. E a gente precisa realmente se cuidar e cuidar porque justamente como a doutora Natália está falando, às vezes é uma coisa que vai ficando ali ah, não deixa porque eu tenho vergonha, ah, não, acho que não vai resolver mesmo porque é assim e aí a gente vai criando um problema que a longo prazo pode virar um problemão e realmente, né, a gente ter que partir para uma cirurgia, né, a gente, enfim, ter que ser uma coisa realmente bem mais complicada. Um problema grande. Oi, travou de novo? Não. Oi, voltou. Um problema pequeno às vezes vira um problema grande por essa falta, né, de procurar atendimento, né, de vergonha de falar sobre isso. uma coisa que todo mundo faz, que é normal e que hoje em dia está cada vez com mais estudos, mais descobertas. Então, a gente não aceita que ninguém da vila fique constipada com o intestino funcionando mal, alimentando mal. Justamente. Ó, eu estou com algumas perguntinhas aqui. Deixa eu ver. O que que eu vou colocar? Ó, então, dicas para soltar. Dicas para soltar o intestino. Principalmente alimentação, né, Fê? Você vai saber, falar melhor que eu e a recomendação diária de ingesta de fibra, né? É, como eu falei, assim, a gente tem que lembrar, primeiro, dicas para soltar. Então, acho que a gente tem que investir na base, né? A base, justamente, como a gente falou, falando em alimentação, depois de todos os pontos que a gente falou que fazem diferença, né, de comportamento da alimentação. Então, a gente deve manter uma ingesta de fibra em torno de 30 gramas por dia, em torno de... Isso, né, depende muito de... É individualizado também, né? Você não vai... É individualizado também. Pessoa de 50, uma de quilos e uma de 90 quilos, né? É. Então, e também que tipo de fibra é essa, né? A gente sabe que a gente tem dois tipos principais de fibras, as solúveis e as insolúveis. E aí, a gente tem que entender melhor como que a gente vai usar essa abordagem. Mas o que que é mais importante você garantir? Normalmente, as quantidades de fibra, a gente consegue quando a gente consome dentro do que a gente tem lá nos guias alimentares, o que seria o consumo adequado, por exemplo, de frutas, em torno de 3 frutas por dia. E vegetais, né, de preferência folhas no almoço e no jantar ou em duas refeições por dia, é legal. E outros vegetais também, que mesmo não tendo uma quantidade tão significativa de fibras não solúveis, eles têm outros tipos de fibras também que são importantes, também que vão ajudar a alimentar as bactérias boas do nosso intestino, né, e que também tem uma quantidade legal de água, né, e que também, é claro, isso não necessariamente entra na conta, a gente tem que considerar a ingesta de líquidos, mas principalmente de água, dentro daquele valor que a gente fala lá, que eu brinco sempre com as minhas pacientes, eu não gosto muito de usar a métrica de, né, a popular, dois litros de água por dia, gestante tem que tomar ainda mais, três ou quatro ou cinco, acho que vale muito lembrar que o mais importante nesse caso é que você, então, claro, percebendo o bom funcionamento do seu intestino, se não está com dor de cabeça, se não tem nenhum desconforto, boca seca, pele seca, urina clarinha, xixi clarinho, xixi frequente, às vezes para o gestante já é normal xixi frequente, mas a urina o ideal é que ela esteja o mais clara possível, quase transparente, então aí eu sei que a sua ingesta de água está adequada, justamente porque isso é muito individual, né, doutora Natália, eu falo porque, olha só, a gente agora está no verão, né, nesse calorzão horroroso, é, provavelmente eu vou ter uma necessidade um pouco maior do que no inverno, uma pessoa que faz atividade física tem uma necessidade maior de água do que uma que não faz, então se eu ficar ali, ah, não, dois litros está bom, não sei se dois litros está bom, ah, três litros, não sei, não sei se está, depende muito também da sua alimentação, tem muito sal, não tem, né, o que que é que a gente tem que regular junto com isso aí, né, isso. A gente fica querendo um padrão para todo, né, ah, dois litros para todo mundo, claro que não, tem gente que é super ativo, tem gente que é sedentário, tem gente que é mais gordinho, tem gente que é mais magrinho, vai, vai, a alimentação, eu acho que a melhor estratégia mesmo é a gente escutar o nosso corpo, né, igual você disse, a questão de observar a urina, observar a sede, frequência que está indo ao banheiro e escutar o nosso corpo, porque o corpo fala com a gente, às vezes a gente não quer escutar, mas os sinais... Eu falo sempre isso com as minhas pacientes, eu falo que a gestação é uma oportunidade muito boa da gente ouvir, de fato, esses sinais que o corpo nos dá, porque a grávida, além de ela ficar muito mais sensitiva, ela tem esses sinais muito, muito aflorados, né, e eu falo que eu, às vezes, dependendo do caso, eu sou uma tradutora desses sinais que o corpo dá. A sede, por exemplo, é um sinal que está cada vez mais difícil da gente entender. Tem muita gente que confunde sede e fome. Tem gente que, às vezes, tem um desconforto, fala, não, acho que eu estou com fome, mas será que é fome mesmo? Né, ou quando é uma fome muito seletiva, assim, dependendo de como for, ou, enfim, a gente tem que saber entender. Tem muita gente que confunde sede e fome. E aí é um treino que a gente precisa fazer e entender. Porque eu já, isso já aconteceu comigo recentemente, eu estava achando que eu estava com muita fome um dia desse de manhã, eu tomei um copão d'água, eu só fui ter fome mesmo, assim, horas e horas depois, eu falei, gente, eu estava com sede, que coisa louca. Eu não comi na hora, porque eu não tinha jeito de comer. Peguei e falei, vou tomar uma água para tapear a fome. Mas não, era sede. Isso é... É, porque se não fosse sede, né, se fosse fome de fato, apesar de ser um copão d'água, às vezes, num primeiro momento, ele preenche ali o estômago. Mas depois, pouco tempo depois, você ia sentir fome. Pois é. Não, isso é verdade. É isso. É, e aí é importante a gente ir entendendo, porque às vezes, né, nessa vida corrida, a gente vai deixando de obedecer sinalizações. Às vezes, a gente tem muitas sinalizações para comer o tempo inteiro, né, amanhã, como a gente já falou, é mais um evento que está muito relacionado com alimentação, com comida, com a família, quem puder estar reunido, estar reunido em torno da mesa também. E... às vezes, atrapalha um pouco, né, mas é importante que a gente pense nisso. Então, adequar a alimentação, dicas para poder melhorar. Fibra e água. Fibra, de preferência, que você mantenha bom consumo de frutas, pelo menos, três frutas por dia. Não temos que ter medo de comer fruta, não, tá? Comer fruta é bem diferente de tomar suco. É na fruta que a gente vai ter essas fibras também, que a gente tanto precisa, que são tão interessantes para o nosso intestino. Então, vamos comer frutas e beber bastante água também, mantendo aí a urina clara e obedecendo a sua sede. Tem mais perguntas aqui? Pode falar, porque eu vou dando as perguntas. O suco coado, a fibra dele foi praticamente toda embora, né, outro fator importante. Então, o suco de caixinha não vai ser fonte de fibra, o suco tirou ali os gominhos da laranja, vai ter uma quantidade de fibra, né, Fê, mas nada perto do que você comer a fruta mesmo. Fora que o suco aí já entra a questão do adoçante, do açúcar, né, que aí já é outra, é outro fator importante. Então, o ideal é que coma a fruta mesmo, né, a laranja com o bagaço, e por aí vai. Exatamente. Aí, ó, a pergunta falando justamente sobre suplementar fibras através do pó Fibernol, por exemplo. É uma boa alternativa para solucionar? É uma ótima alternativa. É justamente isso que a gente está falando, né? A dieta não dá, né, o ideal é a dieta. Mas, ah, chegou num dia, eu sempre falo com as minhas pacientes, ah, tenha em casa. Chegou no final do dia, você pensou assim, nossa, minha alimentação hoje foi péssima? Melhor que nada, faz a suplementação, toma a quantidade que você precisar, e de tomar o dia inteiro, que pelo menos fez alguma ingesta de fibra durante o dia, melhor que nada, né? Não é o ideal, mas eu acho que numa situação, numa correria de dia a dia, num dia que falhou a dieta, eu acho que ajuda muito. Eu gosto muito da Fibernol, em especial porque ela tem fibra solúvel e insolúvel. Então, essa questão dos gases, que costuma dar quando a gente começa com a fibra, né? Eu gosto dela em especial. mas eu acho que é uma boa estratégia. É, é isso, justamente. Principalmente pra quem é muito constipado, né? Pensando nessa correção que a gente precisa fazer, é bom ter essa carta na manga, né? Principalmente. Pode gerir... Então, pode falar. Esse gancho da fibra, que às vezes a gente fica, ah, eu sou constipado. Aí eu vou lá e suplemento fibra, o intestino funciona, que é uma maravilha. Não é um paciente constipado, né? É um paciente que realmente estava faltando fibra. Então, até pra essa primeira abordagem, acho que a suplementação e alimentação adequada, ela responde muita coisa pra gente. É a primeira coisa, né? A gente começa por aí. Não deu certo? Então, a gente vai vendo quais são os outros, né? As outras possibilidades que a gente tem. Então, aí a gente tem essa questão da fibra solúvel e insolúvel. Então, a gente tem alguns módulos diferentes de fibra. É legal também ter um aconselhamento médico, né? O nutricional, enfim, pra poder escolher qual que é a melhor opção pra você. E o PEG, né? E aí, o PEG? O PEG é bem complicado a gente prescrever pra todo mundo, né? Porque tem as outras doenças associadas. Então, vamos supor, a gente dá um PEG pra um cardiopata, a gente pode causar um distúrbio da eletrolite, causar uma arritmia. Então, bate naquela mesma questão de ser uma coisa bem individualizada. Pra gestante, é um laxo antisseguro. A gente usa, a maioria das vezes a gente manipula sem eletróleo, pra não causar nenhum problema de distúrbio da eletrolite. Mas é uma opção segura, sim. Desde que bem indicada, avaliando o paciente como um todo, com as outras medicações que usa, com os outros problemas de saúde, o padrão intestinal, né? A gente vai ter várias opções. O PEG é uma delas. Mas pra gestante, ele tem que ser um PEG individualizado, sem eletróleo, com uma dose diferenciada. Não dá pra gente pegar o da farmácia e usar, não. Ou pegar o do amigo, é bem complicado. Principalmente gente com cardiopata, então, é bem complicado. Entender qual que é a suplementação que tá sendo usada aí também, né? E tudo isso é associado. Eu falo que, às vezes, o PEG é uma alternativa, claro, sempre manipulado, justamente dessa forma, sem eletróleo. É uma alternativa que, às vezes, é até bem melhor do que as de farmácia, que eu sei que, infelizmente, tem muita gente que usa, que vai lá e compra até algumas marcas famosas, que são a base, inclusive, de ervas, que a gente não pode usar durante a gestação. Exatamente. E é de venda livre, e às vezes até o obstetra indica, e eu falo que eu fico assim, ai meu Deus, mas com o coração na mão, e que não pode ser usado mesmo, e eu posso causar outros problemas também, de longo prazo, não é isso? Cáscara sagrada, cene, que é assim, você vê os chazinhos de cene, nossa senhora, tem paciente que a gente não consegue tirar o chazinho de cene de jeito nenhum, que o paciente já é apegado, ele, ah, não, mas ele que funciona, causa uma irritação no intestino, uma dependência, que o paciente nunca mais vai ter um papo intestinal normal. A gente tem uma condição, uma melanose coli, que a gente acha na colonoscopia, que é o colon todo pintadinho de preto, várias pintinhas, por conta de uma reação a gente que usa muito laxante. Então, os laxantes, eles não são inocuos de risco, de efeitos colaterais, pelo contrário, eles têm que ser muito bem indicados, muito individualizados, não dá para chegar na farmácia, pegar, bisacodil, lactopurgo e usar, assim, como se fossem de pirona em gotas, né, que a gente tem em casa para tudo. E a gente tem por muito tempo, né, às vezes a pessoa fica, realmente usa aquilo ali como uma escora, e fica muito tempo, então, não é legal, viu, gente, não deve mesmo, mesmo quando tiver aconselhamento médico, a gente tem que fazer uma vista bem, bem grossa, e evitar. E para quem tem indicação de usar, e usa regularmente, tem que fazer um acompanhamento, e a indicação vai ser muito pessoal, muito pessoal mesmo, não dá para a gente usar indiscriminado para todo mundo, igual receita de bolo. Justamente. Ó, mais uma pergunta então, o que fazer ou tomar para aliviar a dor dos gases no início da gravidez? Tomar no início da gravidez, o ideal é que a gente não tome nada, né? Porque no primeiro trimestre, se puder só respirar e tomar água, porque... E dormir, porque dá muito sono. Porque tudo pode causar tudo, então, de medicação, primeiro trimestre, eu não indicaria nada, 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 mas tentar a estratégia alimentar mesmo, ingesta de água, caminhada, suplementação de fibra, o máximo a suplementação de fibra, mais do que isso, no primeiro trimestre, eu preferiria deixar um pouquinho mais constipada, e esperar, ter mais segurança da gente usar alguma coisa para não interferir na formação do neném, porque eu até brinco com as minhas pacientes gestantes, falo, gente, vocês estão só uma portadora de um neném, nada de vocês importa, o neném é mais importante nesse momento, então, nada que vai prejudicar o neném, você sai prejudicado, mas o neném jamais. é isso mesmo, e é muito comum, né, a gente falou dessa questão do primeiro trimestre, a gente normalmente, pode ter quadros de constipação, e também, aumento de gases, é uma coisa que eu sempre faço na minha anamnese, também, é perguntar, tá, como é que está o intestino? Legal, não, está funcionando bem, ou então, não, está mais preso, e gases, eu acho que é quase unânime, todo mundo fala assim, nossa, eu percebi que aumentou mesmo, algumas pessoas, às vezes, falam que sentem um desconforto abdominal, dor abdominal, em função desses gases, que também acontece, muitas vezes, por causa desse trânsito intestinal, um pouco mais lento, não é isso? Posterona, as fezes vão ficar lá, na luz intestinal, mais tempo, para serem fermentadas, e aí vai dar mais gás mesmo, vai dar mais cólica, a culpada é a posterona, não tem jeito. E aí a gente espera um pouco, mas aí vai tentando também, especialmente nessa fase inicial, com algumas alternativas, de ajuste da alimentação, e corrigindo isso. A gente quer, os alimentos, já sabe que fermenta, os foodmaps, por exemplo, então acho que quem, em caso, é legal usar a estratégia de eliminar esses alimentos, para tentar reduzir um pouquinho essa fermentação, porque já tem a predisposição da própria gestação, ainda faz uma alimentação rica nesses alimentos, aí não tem jeito. Dica para quem nessa época sofre com isso, esses alimentos que a doutora a Natália está falando, ó, pêssego, é complicado, damasco, é complicado, é tudo que nessa época tem que estar pipocando aí, ameixa vermelha, nozes, não é? As castanhas, infelizmente, são uma delícia, na verdade, é tudo de gostoso, né? Doce, leite derivado, doce, bom, doce nem se fala, doce eu falo a primeira coisa, às vezes até para a cólica de bebê, não é nosso tema aqui, tá? Só um gancho. Às vezes a mãe, todo mundo me pergunta, o que é que eu preciso tirar da dieta, porque o meu bebê está com cólica, eu falo a primeira coisa, e provavelmente é o que vai te ajudar mais, a açúcar. A açúcar é a primeira coisa que a gente pode, né, que não vai fazer muita diferença, é só a vida nutricionalmente falando, é o melhor que a gente não consuma mesmo, açúcar de adição, e vai fazer diferença, às vezes, para o bebê, significativamente. O açúcar, eu particularmente sou fã do açúcar, então eu sofro um pouco e fico sem ele. É difícil, é bem difícil, mas faz diferença para o intestino, é impressionante, quando a gente tira, né, faz bastante diferença. As bactérias amam, igual a gente ama, as bactérias também amam o açúcar. Exatamente. Bom, é um comentário aqui, sofrendo com as hemorróidas. Ah, nós vamos ter... A doutora Jair falou, a gente vai ter uma outra live sobre hemorróidas, não é isso? Não é, Kézia, acho que é dia 20 de janeiro, se eu não me engano, que a gente vai fazer só sobre gestação e hemorróida, porque também é super, super comum. E a gente também vai bater na mesma tecla da prevenção, da gente fazer o exame, eu não vou dar spoiler, né, senão vai perder o tema, mas super solução também. Ah, então, a doutora Kézia está confirmando aqui, teremos essa live, então, sobre hemorróidas. Depois, assim que a gente tiver a data certinha, a gente vai divulgar aqui, vai ser em breve, né, acho que é um assunto também que interessa todas ou quase todas as gestantes também da mesma forma. Todo mundo já ouviu falar de uma grávida que teve uma hemorróida que foi complicadíssima, e tem jeito, vamos descobrir isso em breve, então. Vários medos sobreviver de parto por causa de hemorróida e por aí vai, mas nós vamos falar disso. Ó, mais uma pergunta da Nath Freire. Na Tourette, não é recomendado no primeiro trimestre? Não! Eu acho que nunca. Na Tourette, nunca. Nenhum outro, tem um concorrente dele também que é bem famoso, que também a gente pede por favor, não use. É dessa turma que a doutora Natália está falando aí, que tem as recene, cáscara sagrada, essas ervas que a gente realmente tem que tomar muito cuidado para usar. Eu lembro sempre, e tem muito médico que prescreve, tá? Eu sei que eu recebo muitas pacientes que vêm com o médico que prescreveu, e eu falo, olha, por favor, vamos tentar uma outra alternativa. Lembrar que ervas durante a gestação a gente tem que ter muito cuidado com todas elas. São pouquíssimas que a gente tem segurança de usar, os estudos são escassos e os que existem indicam que a gente deve desaconselhar o uso da maioria. Não é isso, doutora Natália? Verdade. A gente não pode fazer estudo em grávida, né? Então, a gente não sabe nem em quem não é grávida o efeito dessas ervas. Então, a gente tem tanto estudo, tanto remédio confiável, pra que a gente vai mexer com o que a gente não sabe, né? E correr risco. Não é uma hora de correr risco. Exatamente. E, assim, é justamente isso. No primeiro trimestre é complicado. É difícil isso, né? Porque tem muita grávida que às vezes só descobre a gestação lá na oitava semana, depois que eu já passei essa primeira fase que é tão importante, de uma multiplicação celular absurda, mas tudo bem. Aí a gente vai tentando corrigir o que precisar corrigir. É o que ela tá falando que o meu obstetra recomendou. Os obstetras recomendam. Esses e outros que não pode ser utilizado. É por isso que a gente fala que é tão importante a gente ter acompanhamento de equipe multidisciplinar que saiba como tratar, né, todas essas questões da grávida. Não fique com medo, interrompa o uso e busque outras alternativas como essas aqui que a gente citou, tá? Busque uma prescrição com um profissional da sua confiança que também tem esse olhar voltado para as questões específicas da grávida e aí você vai ter mais tranquilidade para poder também corrigir se for necessário, né, no caso deve ser uma constipação mais importante. A gente vê todos esses pontos que a gente citou aqui. Corrija tudo isso que você perceber que pode ser importante também de corrigir, né, que às vezes tem, às vezes, não é só um ponto, né, doutora Natália, que às vezes a gente precisa corrigir. Quando a gente vai conversar, vê que às vezes dois, três pontos que a gente precisa realinhar para poder melhorar o qual. e melhora. Sempre, sempre tem um jeito, mas tem que investigar, né, porque senão você vai só usando laxante, laxante, laxante e aí a causa, cadê? Não vamos investigar a causa? Vai ficar por isso mesmo, vai usar laxante quando precisar e vai ficar sem definição nenhuma e vai ficar usando laxante para sempre e uma hora a conta dos laxantes vão vir também, né? É, justamente, é isso. Bom, estou vendo aqui nosso tempo está acabando, eu acho que a gente tem mais uns três minutinhos. doutora Natália, alguma coisa que a gente deixou de conversar aqui hoje, ó, quem tiver ainda alguma pergunta. Mais alguma dúvida, gente? Acho que a gente colocou os pontos mais importantes, né? É, acho que a gente falou tudo, eu acho que o mais importante, né, fechando aqui também do que a gente disse, é que é muito legal quando a gente consegue ter esse acompanhamento individualizado. Então, todas essas diretrizes que a gente passou aqui, eu espero que realmente ajude muitas grávidas que estão aí bem perdidas, né, lembrar desses pontos todos que às vezes algumas coisas muito simples já vão com certeza melhorar o seu hábito intestinal, já vão te dar mais conforto, mas se você entende que precisa, né, avaliar outros pontos mais específicos, tem alguma outra questão, como a gente falou, alergias ou intolerâncias alimentares, alguma questão intestinal mais complicada, inflamatória, enfim, vale então uma avaliação específica. a doutora Natália já está aqui com a gente então na vila, né. Quem precisar, tiver dúvida também, pode mandar para a gente que a gente vai respondendo aí ao longo da semana e perder mesmo esse pudor, esse medo de falar de intestino, para a gente ter uma qualidade de vida mesmo e também na questão do neném, né, da microbiota do neném que a gente questionou aqui, da prevenção de hemorroida no futuro, então está tudo linkado, está tudo interligado, uma coisa leva a outra, a constipação vai ter uma chance maior de ter uma hemorroida mais grave no final da gestação, então se a gente puder atuar isso desde o inicinho, quem é tentante, já tem o intestino preso, já começa a fazer essa investigação para já definir qual que é a causa da constipação e evitar que piore, né, Fê, e a questão alimentar que é importantíssima, então se tem dúvida, tem dificuldade, procura o nutricionista para poder organizar essa alimentação, não ficar achando, ah, eu sei o que é certo para mim, é isso mesmo, e vai deixando, né, porque às vezes uma mudança assim, um ajustezinho, uma coisa mais boa, pode fazer uma grande diferença no contexto geral da gestação, né. Exatamente, eu falo que com frequência eu contei isso com as minhas pacientes, eu fico muito feliz de receber um feedback positivo, nossa, com suas orientações, melhorou demais, nossa, que bom, é a melhor coisa que a gente pode ouvir, né, é muito, muito legal. Eu mostrei isso aqui em casa, uma constipada, que é até mãe de uma amiga minha, não sei se ela está assistindo a live, e ela era constipada a vida inteira, e a gente conseguiu identificar, e conseguimos resolver, ela falou, eu nunca achei que eu fosse no banheiro normal, estou muito feliz, não, para a gente não tem, não tem coisa melhor, né. não tem nada melhor, é nosso propósito, e a gente faz com muito carinho sempre, né. Ó, a doutora Kézia está falando que eu vou engravidar de novo só para vocês, para tratar a minha constipação da gestação, vamos tratar, vai ficar maravilhosa, plena, né, doutora Natália está aqui agora, vamos fazer um trabalho em equipe, eu, doutora Natália, doutora Júlia, vamos fazer assim, intestinos funcionando maravilhosamente, tudo lindo. Deus quiser. Gente, então é isso, muito obrigada, vou deixar a live salva aqui, e quem tiver outras dúvidas, pode ir mandando para a gente também aqui no Instagram do Instituto Vila Mil, no meu também, para quem me acompanha aqui, é fe.leonel.nutri, da doutora Natália também, que vocês estão vendo aí, que também está sempre postando, né, muita informação a respeito desse assunto, em breve a live sobre hemorróidas, eu acho que também é bem importante a gente falar sobre isso, desmistificar muita coisa, não é tabu, a gente tem que conversar sobre isso. Doutora Natália, muito obrigada, seja muito bem-vinda à Vila, e quem quiser agora, já pode contar também com a doutora Natália, aqui na nossa equipe, para a gente ficar cada vez mais saudável. Estou à disposição, gente, para quem precisar mandar as dúvidas, estamos juntos. Boa noite, gente, tudo de bom, bom Natal para todo mundo. É mesmo, Feliz Natal, pessoal, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma